Vem aí, Paloma Araújo Brasil! Como é que vai pegar na minha mão e não poder me levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la! E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém? Por alguém! É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero o que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser só sua amiga e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vai pegar na minha mão e não poder me levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém? Por alguém! É esse dia aí, justamente esse dia E eu não quero o que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Oi Legal, tá aqui Paloma Araújo, olha cantando, legal essa música Boa demais essa música Quer dizer que toda vez que você me disser oi E aí? Eu vou te responder só oi Não sai do oi, é oi, 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 oi Não tem nada mais, é só o... Ô Paulo Nascimento, faz uma música aí Oi, de quem é essa música, Paulo? De quem é? É do compositor lá da Bahia, né? Faz a resposta Depois de falar oi, vai ela dizer alguma coisa a mais Aí pro negócio crescer, né? Cadê o Marcílio Cassione? Vem cá, Marcílio Leva lá, tá vivo, por lá, manda ele por lá Traz ele por aqui, Marcílio, vai Marcílio, por aqui, vem por aqui, Marcílio, vai, por aqui Marcílio pode, Marcílio já tá com 110 anos Pode entrar na frente da câmara, pode passar, pode atropelar, tá tudo certo Vamos aplaudir o Marcílio, que é da CDC do Brasil Esse aqui é o prêmio destaque da cantora Agora pega do empresário aqui da CDC, pronto, Festa Popular pela parceria Aliás, a CDC do Brasil é um dos primeiros parceiros do programa Festa Popular, antes de qualquer outro que chegou, né? É isso, Marcílio? É isso daí, é... Todos os artistas que viraram sucesso passaram por esse palco E continua passando, todos os artistas que cantam aqui é o sucesso Hoje nós estamos lançando a Paloma, o novo ídolo do ano 18, né? De 2018 De 2018 Vai ser a estrela do ano 18 E guarda aí na sua estante, porque a CDC foi um dos primeiros patrocinadores do Festa Popular Nós estamos falando há 20 anos atrás, 22 anos no rádio, né? Lembra quando começamos lá atrás? No canal 45, a CDC já estava com a gente É verdade, eu só devo agradecer por tudo que você tem feito durante todos esses anos e continua fazendo Que eu preciso de você, do seu programa, que esse dá sorte Você tá namorando ainda? Tá namorado ou tá quietinho? Só à noite À noite, tá certo Vamos aplaudir o Marcílio da CDC Paloma, obrigado, viu? Feliz Natal pra você e o próximo... Pra você também, viu? Tá bom? Eu só quero agradecer aqui por esse presente maravilhoso, esse troféu Guarda na sua estante Isso aqui eu vou guardar com muito amor e carinho pra sempre na minha vida, viu gente? Tá certo, vamos aplaudir Paloma Araújo no Festa Popular